Um caminhoneiro acabou sendo vítima de um roubo, foi rendido e ameaçado por homens armados. Jean Martins, meu querido, vem! Olá, boa noite, Rude, boa noite a você que acompanha o Pulseiro de Prata. Em Paranaíba, tranquilo o setor policial nas últimas 24 horas. Porém, o caminhoneiro passou horas de angústias e horrores nas mãos de bandidos. O fato aconteceu ainda no estado de Goiás na noite de domingo e o veículo foi recuperado na BR-158 aqui em Mato Grosso do Sul. Segundo o boletim de ocorrência, compareceu à delegacia de polícia por volta das 10 horas de ontem a vítima, o homem de 30 anos, informando que é motorista caminhoneiro. E na data de domingo, dia 3, por volta das 22 horas, o mesmo seguia pela rodovia estadual GO-302 sentido Lágua Santa Goiás, a BR-158 aqui no Mato Grosso do Sul, conduzindo o veículo, a carreta a qual trabalha. Quando, de repente, entrou à sua frente um veículo Siena Sedan de Corvinho, no que o passageiro do banco traseiro, com as mãos para fora do carro e com a arma de fogo em punho, mandou que encostasse. Ao parar o caminhão, a referida pessoa mandou que descesse da carreta e entrasse no carro. Após entrar o veículo, os indivíduos colocaram um capô em sua cabeça e falaram para não falar nada, para não acontecer nada com ele, pois eles só queriam o caminhão. Olha, fique quietinho, fique na sua, porque nós só queremos o caminhão. Diz também que passaram rodando das 22 horas de domingo às 5 horas da manhã de segunda, mas não tem certeza do horário exato, quando pararam o carro e mandaram o mesmo descer e ficar calado. Os três ocupantes, com sotaques nordestinos, retiraram o capô e saíram em disparada pela pista.